Bom, já de volta do nosso comercial, eu vou passar já para vocês as perguntas que vou fazer para o doutor, né, para o doutor André, e para que vocês fiquem cientes do que vai acontecer aqui neste programa e o que ele estará falando. As perguntas que eu montei, existe alguma aposentadoria específica para quem possui deficiência? Olha, quais diferenças ela possui em relação à aposentadoria comum? A visão monocular pode ser enquadrada neste tipo de aposentadoria? Quais as diferenças entre uma aposentadoria da pessoa com deficiência comum e a aposentadoria da pessoa com visão monocular? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui com o doutor hoje, claro, ele vai respondendo, eu sou muito buiosa também na área, eu vou fazendo perguntas, mas ele vai falar direitinho, calmamente, para que vocês possam entender, né, então, principalmente, a visão monocular, ok? Boa noite, doutor. Boa noite, Damiria, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme te receber aqui. O prazer é todo meu. E eu fico mais feliz ainda em saber, né, poder entrar em contato também com o doutor André, o advogado, e ele se dispôs a estar aqui no dia de hoje e respondendo essas perguntas para a gente. E pode ser a primeira de muitas, né, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar perguntas, o nosso endereço, meu WhatsApp de trabalho está ligado 24 horas, pode mandar, pode mandar pelo e-mail também. E muitas vezes, como nós temos o nosso canal no YouTube, entre lá, viu, inscrevam-se. Dá um joinha para a gente, vamos curtir tudo que a gente faz por aqui. Vocês podem deixar a pergunta também lá, porque depois tudo isso aqui vai para o nosso canal. E o doutor também vai pôr lá nas páginas dele também, ele tem, né, e fiquem à vontade para fazer perguntas, porque aqui, na medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Então, doutor, está tão comentado. Vamos começar, então. Existe alguma aposentadoria específica para quem possui deficiência? Existe sim, Damiria. Existe? Existe, com certeza. Inclusive, é muito importante a gente, antes de entrar na específica para a deficiência, é sempre importante a gente decifrar, tá, mas o que é comum? Porque se tem uma para a deficiência, subentende-se que tem uma regra geral. A aposentadoria comum, qual que é a principal característica dela? Todos podem conseguir ela. Todos podem se aposentar pela aposentadoria chamada comum. Ela normalmente é simplesmente aposentadoria. Mas, para diferenciar entre deficiência, aposentadoria da deficiência e aposentadoria normal, né, a gente chamaria ela de comum. Qual que é o principal fator? Todo mundo que trabalha ou contribui para o INSS, para a Previdência, pode se aposentar pela aposentadoria chamada comum. O contrário não existe. Uma pessoa que, sem algumas condições específicas, não vai conseguir se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? O próprio nome já diz, a pessoa tem que ter um requisito específico, que é possuir alguma deficiência. E não é simplesmente possuiu alguma deficiência, não. Ele tem que, no momento da aposentadoria, possuir essa deficiência. Ele tem que ter a deficiência quando pedir. E algumas questões práticas ali com relação à aposentadoria. A aposentadoria comum, o que vai ter principal diferença nela? A aposentadoria comum, ela vai ter as regras, normalmente, que as pessoas já sabem, né, aquelas regras normais, que antigamente eram 35 anos para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, ou a aposentadoria por idade antiga, que eram 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Agora já não é mais assim. Mudou? Já mudou bastante. Com a emenda constitucional, né, que teve lá em 2019, mudou praticamente tudo. O que aconteceu? As aposentadorias chamadas comuns, só para ter uma ideia, tinha aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Agora, tem quatro regras de transição. Quatro regras diferentes que vão dar valores de benefício diferentes em cada uma delas. O que teria, então? A regra... Ah, tem uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é pontos. Então você tem que somar mais ou menos a idade e o tempo de contribuição para ver se atinge os pontos. Aí tem outra regra que é a puridade. Aí você tem que somar a idade junto com o tempo de contribuição. Aí tem uma outra regra que é a regra do pedágio. O que é a regra do pedágio? Quando entrou em vigor a reforma, quando mudou a legislação, faltava, por exemplo, tanto tempo para você se aposentar. Um ano. Então tem a regra de transição do pedágio de 50%. Você vai ter que cumprir aquela regra antiga, mais 50% do tempo, ou seja, seis meses a mais, porque faltava um ano. E tem a regra do pedágio de 100%. Que a regra do pedágio de 100% você vai ter que contribuir, ou seja, um ano a mais. Você vai ter que contribuir, se faltava um, tem que contribuir dois a mais. Então faltava, estava com 34 anos, por exemplo, lá em 2019, quando entrou em vigor a lei. A lei nova. Então faltava um ano. Na regra do pedágio de 50%, contribui um ano e seis meses para conseguir o direito. E na regra do pedágio de 100%, teria que contribuir um ano e mais outro ano, ou seja, dois anos para você contribuir, ser o suficiente para conseguir essa regra. E isso são só as quatro regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Só essas. Tem mais uma regra de transição da aposentadoria por idade, que também agora para a mulher tem que ser 62 anos. Atualmente 61 anos e seis meses, mas no ano que vem já está 62. Então basicamente 62 anos para quem não completar ainda. Isso sem contar a regra programável, que a gente chama agora, porque ela ainda não é aquela regra definitiva. Pode vir alguma mudança ainda. Então a gente está chamando ela de programável. Programável. Aposentadoria programável. O que ela significa? Basicamente, entenda ela como a antiga aposentadoria por idade. Qual que é a mudança? Continua 65 anos para o homem, mas para a mulher agora é 62 anos. Então agora 62 anos de idade para a mulher, e seria 15 anos para a mulher e 20 para o homem de tempo de contribuição. Perfeito. Essa é a regra comum. Mas o que vai diferenciar da regra da aposentadoria com pessoa com deficiência? Primeiro, qualquer pessoa poderia se aposentar naquela outra, só que na deficiência, só quem tem a deficiência. Segundo a diferença, o tempo muda. O tempo e a idade mudam. Então essa aposentadoria da pessoa com deficiência é mais benéfica. O segurado, a pessoa que contribuiu, ela precisa contribuir menos. É mais benefício. Ela consegue contribuir menos tempo. Ela tem direito de se aposentar antes. Então por mais que, ah, pô, eu tenho que esperar então 62 anos para a mulher, ou 65 homens, não. Às vezes você consegue se aposentar antes, em razão da deficiência. Então esse é o principal fator, a principal questão ali que vai ajudar. Ali não vai, ali não vai nem idade e nem o tempo de contribuição daí. Ela vai, só que ela diminui. Diminui. Ela diminui. E o que que vai, o que que aconteceria? Eu acho que isso aí já passaria para aquela nossa segunda pergunta, né? Eu acho que sim. Eu acho que passa lá para a segunda pergunta. Qual que é a diferença entre as duas especificamente? A regra da aposentadoria por tempo comum, a regra comum, eu te expliquei. Tem aquele, tem 35 anos e tal. Ah, e detalhe. Todas aquelas regras que eu citei, a pessoa ainda pode se aposentar. Mesmo após a reforma. Pode se aposentar das regras antigas ainda. Se a pessoa tiver um tempo desde lá de trás. Desde lá de trás. Mas isso tudo depende dos cálculos, do que descobrir. Mas a regra da pessoa com deficiência. Quais que são as diferenças? Na regra da pessoa com deficiência, ela tem uma lei específica. E essa lei não foi alterada. Inclusive, teve bastante conversa com relação a isso. Houve muitas alterações, mas essa não teve. Essa não teve. Essa não teve. Inicialmente, claro, queriam mexer em tudo. Mas, muita pressão. Viram que não ia conseguir passar nada se mexessem em tudo, né? O que que aconteceu? Essa lei específica, essa lei específica, ela não foi alterada. Qual que é o ponto bom disso? Nas regras, lembra aquela aposentadoria por tempo de contribuição normal que eu citei? Aquela lá tinha três regras diferentes da aposentadoria da pessoa com deficiência. Por que três diferentes? Tecnicamente, é uma regra só. Mas, o grau de deficiência muda para cada uma delas. E também o tempo que você precisa para se aposentar. Explicar aqui só para ter uma ideia. Porque falando assim, parece ser um negócio muito bagunçado. Mas, é simples, é simples. Basicamente, assim. Tem a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, com deficiência de grau leve. Ou seja, a pessoa tem uma deficiência, mas é uma deficiência mínima. Não causa tantos... Que não impede ela de trabalhar ou coisa parecida. Ah, detalhe. A aposentadoria da pessoa com deficiência, todos eles podem trabalhar. Na verdade, eles têm que trabalhar, têm que contribuir. A diferença é o grau de dificuldade que ele vai ter nesse trabalho, no dia a dia. Essa que é a alteração. Esse que é o X da questão ali. A pessoa pode se aposentar. Ela pode trabalhar. Ela deve trabalhar, muitas vezes. Porque muitos se aposentam e falam assim, não, eu não posso trabalhar, eu não perco a aposentadoria. Exatamente. Exatamente. Isso daí é uma confusão com aquele auxílio doença. Eu acho que sim. Aquela aposentadoria... É o encostado. Não, eu me encostei. Esse daí o pessoal não entende mais. Ah, me encostei. Não é bem assim. Essa é uma regra de aposentadoria. É de uma regra específica. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa trabalha. Tá ali, na labuta, tá trabalhando. Qual que é a diferença? Às vezes ela tem uma deficiência leve, que é uma deficiência que gera dificuldades pra ela no dia a dia, gera dificuldades no trabalho, mas não é aquele negócio assim que, nossa, eu tenho que me esforçar muito pra conseguir fazer isso. Não. Tem uma leve alteração do que ela precisa fazer. Às vezes trabalhar um pouquinho com mais de cautela, fazer um pouquinho mais de força, mais ou menos nesse sentido. Seria de grau leve. O que aconteceria nessa de grau leve? O tempo de contribuição diminui pra 33 anos pro homem e 28 pra mulher. Então lembra que era 35 pro homem e 30 pra mulher? Já maneirou bastante. Dois anos a menos. Dois anos a menos. Já, pô, bastante. É bastante. Às vezes a pessoa, tem gente que falta um dia, às vezes, pra contribuir. Às vezes com isso daí, pô, dois anos a mais a pessoa consegue. E daí tem de grau moderado, que é uma deficiência um pouquinho mais difícil de lidar. E a de moderado, o que que seria? Seriam 29 anos pro homem e 24 pra mulher. Então, pô, seis anos pra cada um ali, de diferença. E a grave. Essa grave, normalmente, seriam pessoas que têm uma deficiência muito, muito rígida, muito difícil de lidar no dia a dia. Consegue trabalhar. Mas tem... Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Aquela pessoa que, basicamente, o ambiente, muitas vezes, tem que ser pensado para ela. E não ela para o ambiente. Porque, normalmente, é aquele negócio. A gente se adapta no ambiente. Quando é uma pessoa com deficiência de grau grave... O ambiente tem que se adequar a ela. O ambiente tem que se adequar a ela. O que que acontece nesse caso? Vai pra 25 do homem e 20 da mulher. 10 anos de diferença pra cada um. 10 anos a menos. E a última. A última é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Que é aquela pessoa que tem deficiência, mas ela não teve tanto tempo de contribuição. Só que ela já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Qual que é o diferencial dela? São dois, basicamente. Primeiro, a aposentadoria vai reduzir em 5 anos pro homem. Ou seja, em vez de 60 anos de idade, vai pra... Em vez de 65 de idade, vai pra 60. E da mulher, em vez de 60, porque ele pega da regra antiga, que isso não foi alterado. Em vez de 60, vai pra 55. E o tempo de contribuição são 15 anos. São 15 anos. Então, é muito mais benéfica pra quem tem já uma idade um pouquinho mais avançada. Mas o tempo de contribuição não conseguiu muita coisa. Esse é o principal dos benefícios que essa aposentadoria vai garantir na pessoa. Mas tem outros. Por exemplo, a regra de aposentadoria, a regra do cálculo vai ser diferente. Então, a regra pode ser um pouquinho mais benéfica pra essa pessoa do que as regras novas ou até as regras antigas. Então, isso são só alguns dos efeitos práticos dessa regra. Porque a pessoa... Pô... 10 anos ali de tempo de contribuição a menos pra uma pessoa que tem doença grave, é muito mais benéfica. 5 anos que muda da pessoa, 2 ali daquela doença grave... É muito mais leve, é muita diferença. É muita diferença mesmo. Então, essas são as principais... As principais diferenças benéficas, as boas ali, que essa aposentadoria da pessoa com deficiência tem pra essa situação. Ai, gente. Viu só? Quantas novidades? Eu não sabia. Bom, vamos lá. Quais as diferenças que ela possui em relação à aposentadoria comum? Que é o que você falou, né? Que é isso. A visão monocular, doutor. A famosa visão monocular pode ser enquadrada nesse tipo também de aposentadoria ou não? Pode sim, pode sim. Porque daí a visão, a pessoa pode ter uma deficiência num olho, né? Ou perdeu totalmente uma visão, um olho, mas também o outro está prejudicado. Como que fica tudo isso? Perfeito. Essa da visão monocular, muito tempo foi tratada só na jurisprudência. O que é jurisprudência? Basicamente, só as decisões judiciais que a gente tem. O INSS, claro, dificilmente reconheceria. Mas o judiciário, especificamente o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é o STJ. Os dois são bem parecidos ali nos nomes, mas é o STF, que são os 11 lá ministros, todo mundo já está conhecendo por causa de tanta coisa aí. Tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. E o outro é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele é o segundo mais elevado. O que acontece? As decisões deles já estavam muito favoráveis na condição de deficiente para quem tem visão monocular. O que acontece? A visão monocular, segundo eles já estavam vindo com essas decisões, eles entendiam o quê? A existência da visão monocular gera uma deficiência sensorial. É uma deficiência sensorial. Por quê? O nosso principal elemento do que nós mais utilizamos no dia a dia é a visão. Sim, para tudo. Para tudo. A principal coisa que você repara é, opa, viu alguma coisa. Dificilmente você vai cheirar alguma coisa antes, você vai sentir alguma coisa antes, ouvir até alguma coisa antes. É sempre eu vejo antes. Eu vi. Eu vi. Então, como a visão é muito importante, eles já vinham com esse entendimento. É só você fazer um teste. Quero ver quem consegue aqui, do nada, tem os dois olhos ótimos e tal, tampa um olho na hora de dirigir. Você vai sofrer. Vai sofrer muito. É bem complicado. Porque quando a gente tem as duas visões, a gente tem a profundidade certinha, consegue ver na visão periférica. Aí, quando tem só um olho, você já vai ter que virar mais a cabeça, virar para o outro lado. Vai ficar na dúvida se o negócio está tão longe quanto você achou. Ou, às vezes, pode estar bem mais longe do que você achou. Então, tem essas questões da visão monocular. Mas tem mais um detalhe muito importante, muito importante mesmo. A visão monocular, em 2021, teve uma lei específica, a 14.126 de 2021. Essa lei federal, ou seja, ela tem abrangência no território nacional. Todo o Brasil tem que acatar essa legislação. Porque tem a diferença entre a lei estadual, municipal. Essa é federal. Então, serve para o Brasil inteiro. O que essa lei fez? Considerou que a visão monocular é, sim, considerada como deficiência. Para todos os fins legais. Todos os fins legais. Ou seja, tudo que estiver relacionado na lei tem relação com a visão monocular. A visão monocular tem relação com todas as ações específicas. O que isso gera? Gera a utilização dessa lei para a aposentadoria também. Bem, por quê? Porque a aposentadoria também, se ela é considerada como deficiência sensorial, o que precisa para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Uma deficiência. Então, ela já tem uma deficiência. Ela já tem uma deficiência. Já tem uma deficiência. Por meio de lei. O que é muito diferente se fosse de uma deficiência ou outra qualquer. Ortopédica, algum outro tipo de deficiência. Às vezes até psicológica, psiquiátrica. Então, realmente, é uma deficiência que está definida em lei e isso facilita bastante na hora de comprovação, na hora de você discutir isso no NSS ou até judicialmente. A visão monocular, então, pode ficar tranquila que ela vale, sim, e vale muito para essa aposentadoria. Vamos continuar aqui, então, nosso bate-papo com o doutor André Janeiro. Ele que é advogado e hoje ele veio falar de aposentadoria, aposentadoria comum, a pessoa com deficiência. E também nós estamos já no assunto, para quem está chegando agora, já estamos no assunto, então, da visão monocular. Doutor, a pessoa que tem essa deficiência monocular, que é uma pessoa... Gente, monocular é o olho, tá? Para quem não sabe. O doutor vai explicar um pouquinho a respeito disso, para vocês entenderem bem. Como que é? Como que é feita a perícia? Doutor, fica à vontade. Perfeito. Obrigado, Tamibis. O que que acontece? As pessoas, às vezes, confundem um pouquinho com relação a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e essas aposentadorias da pessoa com deficiência. Mas tem uma grande diferença que, acredito eu, é a principal delas quando vai se tratar desse benefício. Qual que é? A forma de comprovação na perícia. O pessoal já está acostumado, acredito eu, eu acho que todo mundo tem alguém na família, ou já ouviu falar alguma coisa, já ouviu falando pente fina da NSS, essas coisas aparecem em tudo quanto é lugar. Então, e vem, às vezes, aquelas filas na NSS, no jornal, todo mundo está um pouquinho acostumado com relação a isso. Então tem sua história. Exatamente. Aquelas perícias específicas, normalmente elas são para quem vai fazer um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. O que que é isso? Esses benefícios são específicos para quem não consegue trabalhar, para quem está incapaz de trabalhar. Seja temporariamente ou para o resto da vida. Então é diferente da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, a não ser que seja algo muito, mas muito grave, ela vai, às vezes, conseguir um trabalho diferenciado, vai conseguir, às vezes, até um concurso público, alguma coisa, que se encaixe, se molde aquela deficiência dela. A pessoa que está incapaz não tem essa possibilidade. Ela, às vezes, está com uma perna quebrada, é um corredor com a perna quebrada, às vezes é um motorista com a perna quebrada. Não tem como você remanejar um motorista com a perna quebrada. Verdade. Isso é impossível. Então, o que que vai acontecer com essa pessoa? A pessoa está incapaz. E daí ela vai para aquela perícia normal, aquela perícia comum que é no NSS. Verificar. O perito vai olhar. Ó, manda os exames aí, os documentos. Eu vou verificar. Ó, está falando que você está com a perna quebrada, você é motorista. Tá. Deixa eu dar uma olhada ali, ele vai lá, verifica a perna da pessoa. Está quebrada mesmo, não tem o que fazer. Você está incapaz por, sei lá, 90, 180 dias. Então, você fica incapaz por 90, 180 dias, não pode trabalhar e fica recebendo benefício. Isso é um auxílio do ex. Ou, às vezes, a pessoa que trabalhava como motorista e teve uma amputação na perna. Nunca mais a pessoa vai conseguir trabalhar. Pelo menos naquela função. Então, ela está totalmente incapaz para a função que ela exercia. Aposentadoria por invalidez. Atualmente, está sendo chamada como benefício por incapacidade permanente. Mudou um pouquinho a nomenclatura, mas é aquela... Não, não. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa pessoa está totalmente capaz para o resto da vida. Ela está encostada, como o pessoal costuma falar. Se encostou. Na deficiência, na aposentadoria da pessoa com deficiência, não é essa perícia que vai ser feita. Não é. É uma bem diferente. O que ela vai ter que fazer? Na perícia, vai ter que ser preenchido um formulário específico do INSS. Isso para quem tem visão monocular. Para todas. Para todas as deficiências. Todas as deficiências. Para todo mundo que tem... É bem diferente. Preste atenção, gente. Bem diferente. Bem diferente mesmo. E aí que vai entrar da visão monocular. Da visão monocular é um pouquinho diferente com relação a isso ainda. Benef. Muito melhor. Para quem tem qualquer tipo de deficiência que não seja a visão monocular. E a não ser que seja alguma outra que esteja definida já em lei, já especificada. O que vai acontecer? Ela tem que preencher aquele formulário por meio do perito. Então, o perito vai analisar ela. Vai fazer aquelas... Realizar os exames na hora da perícia ali para verificar o que ela tem. Quais as limitações dela. O que ela consegue fazer? O que ela não consegue? O que ela tem maior dificuldade? Em que grau que ela tem dificuldade? Por quê? Lembra que eu disse que tem três tipos de gradação? Pode ser a deficiência leve, moderada e grave? Então, o que ele vai ter que distinguir? Ele tem que verificar. Tá. Você tem dificuldade nisso, nisso, nisso. Mas só se encaixa com o leve. Isso, isso, isso. Ah, moderada. Nossa. Tem um monte de dificuldade. Então, a deficiência é grave. Ou, ó, você tem algumas dificuldades, mas não é o suficiente nem para leve. Então, esse é o maior risco dessa perícia na aposentadoria da pessoa com deficiência. O que vai acontecer com relação a isso? Tem muito risco quando você vai fazer essa perícia. Por quê? Porque, querendo ou não, o perito está em um ambiente controlado. Querendo ou não, às vezes a pessoa com aquela deficiência está há tantos anos, tantos anos com aquela deficiência, que ela já nem se recorda mais como que é sem a deficiência. Então, o perito pode fazer aquelas análises, mas às vezes a pessoa se acostumou tanto que ela conseguiu criar formas de se virar. Naquele ambiente controlado, o perito vai ter dificuldade em avaliar o verdadeiro grau de deficiência que aquela pessoa enfrenta na realidade, no trabalho. Ele não sabe também como é que a pessoa trabalha. No que ela trabalha? Quais são os diferenciais do seu trabalho lá que o perito não conhece que pode muito bem te gerar uma dificuldade maior do que quando ele analisou na perícia? Às vezes a pessoa pode ter uma deficiência grave e ele coloca como moderado. Nada a nada foram uns 4 anos ali perdidos de aposentadoria. Vai ter que trabalhar mais 4 anos na regra moderada. Ou às vezes, ó, é leve. Nossa, 7 anos, 8 anos de diferença. É muita coisa. É muita coisa. Então, o que vai acontecer com relação a isso? Há um risco muito alto de até, quando a pessoa já tem uma deficiência leve, ou às vezes até moderada, não conseguir os requisitos. Não conseguir os requisitos. Então, esse é o maior risco, esse é o maior risco de todos, quando a gente trata de aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa rigidez ali, nessa avaliação, e também essa dificuldade de exatamente a gente... Ah, não, bateu o martelo, o que é isso? É muito difícil. Está no ambiente controlado, não está no dia a dia ali com a pessoa. E aí que entra a visão monocular. Lembra que ela está em lei? Sim. Automaticamente, ela já se enquadra como deficiência leve. Independentemente daquela perícia que for feita, a legislação já fala, a visão monocular é a deficiência, acabou. Então, a dificuldade que vai ter é encontrar documentos que comprovem que desde lá atrás, quando você começou a trabalhar, já tinha deficiência. Porque ela só conta, esse tempo de deficiência, só conta quando você trabalhou com a deficiência. Se você nasceu com a deficiência, vai contar tudo. Mas e se você estava lá, trabalhou 15 anos normal, aí sofreu um acidente, teve alguma doença, e a partir dali começou com deficiência. Vai contar a partir dali. E como que faz com relação a isso? Você vai ter que fazer uma conta matemática, literalmente, para saber, ó, esse tempo aqui de deficiência é sem deficiência normal, esse aqui de deficiência vale mais. Vale mais. Ou esse aqui de tempo comum, sem deficiência, vale menos quando vai para a aposentadoria. Ou às vezes nem conta. Então tem todas essas questões ali que têm que ser trabalhadas. Porque isso a gente só consegue trabalhar sabendo o que a pessoa tem, sabendo desde quando começou, o que ela fazia, do que ela trabalhava, e daí fazendo o cálculo disso tudo, verificando o que dá para fazer, qual que é a melhor aposentadoria e tudo mais. Esse é, na minha opinião, um dos principais diferenciais da visão monocular. provocar essa menor dificuldade. Eu não diria facilidade, porque tem um monte de coisa ali envolvida ainda, principalmente na preparação antes. Mas essa é a maior facilidade ali que a gente teria com relação à visão monocular, a aposentadoria da pessoa com deficiência da visão monocular. Mas tem um outro detalhe que é muito importante falar. Ah, então alguém pode chegar, André, então é só chegar lá, mostrar que eu sou deficiente, eu tenho visão monocular, pronto, acabou. Tudo certo. Não é bem assim também. Você vai ter que passar, fazer um requerimento do NSS, você vai ter que verificar se a documentação sua está certinha. Bem burocrático. Bem burocrático. Pode ter algum requisito ali na documentação que não estava falando alguma coisa, que pronto, não vale o documento. E aí? Acabou. Não é que nem documento sem data. Às vezes esqueceu de colocar a data no documento. Não vale. Documento não vale. Documento sem data é para jogar fora. Não tem utilidade nenhuma. E acima de tudo, eu acredito que sejam as informações, as fundamentações que você vai colocar no requerimento, porque ela é já por si só uma aposentadoria mais complexa. Então tem que ter um certo cuidado com o que você vai falar ali. E o principal, o planejar isso antes. Porque é fácil alguém chegar, vai lá, você tem visão monocular, vai lá e se aposenta. Mas por quanto? Quanto que vai ser sua aposentadoria? compensa você se aposentar agora? O salário mínimo. Vai que a pessoa tenha um salário mínimo. Vai que a pessoa ganhava 5 mil, por exemplo, e vai se aposentar pelo salário mínimo. Se ela parar de trabalhar, nossa, vai ser uma queda enorme na condição de vida dela. É de pensar e repensar. Pensar e repensar. Então o que tem que fazer? Tem que se planejar aposentadoria antes. E não é só para visão monocular, não é só para todo. Em qualquer situação. Porque é fácil você chegar lá, aposentei, pronto, acabou. Aí você descobre que 11 meses depois, um ano, dois anos depois, você tinha mais mil reais por mês de aposentadoria. Por uma outra regra. Que faz bem a diferença. E não é difícil encontrar. São casos e mais casos que a gente olha, eu e colegas, muitos, que a pessoa por meses, às vezes pouquíssimos anos, tinha um, dois, às vezes até mais de dois mil reais de diferença na aposentadoria. Nossa, gente, olha só. Imagina. Então, imagina a pessoa viver o resto da vida com isso. Porque falar enquanto a pessoa está trabalhando, é fácil. Ah, estou trabalhando. Mas é a hora que para com tudo. E não é a hora que para. Ainda mais quando a pessoa já está idosa. Exatamente. Daí gasto com medicamento e falta. Exatamente. E falta ainda. E como é que vai dar um... Para quem gosta de dar um presentinho para os netos, tem muito medo. Acabou o presentinho. Acabou o presentinho para os netos. Se bobear, tem que pedir para o neto um presentinho ainda. Bem por aí. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, só para sedimentar ali e deixar mais resumidinho. O que vai ser o diferencial da visão monocular? Vai ser que vai ter um pouco mais de facilidade, eu diria até bastante, muito mais facilidade, para se conseguir comprovar essa deficiência e conseguir comprovar ela pelo menos de grau leve. Por que pelo menos de grau leve? Porque, às vezes, a pessoa tem visão monocular e mais alguma coisa. Aí, se tem mais alguma coisa, precisa passar por aquela perícia lá específica, com um pouquinho mais de detalhes, para ver que, às vezes, a pessoa pode ir para moderado. Quem sabe? Às vezes, o acúmulo dessas deficiências, ou seja, mais de uma deficiência junto, pode gerar uma moderada. Isso acontece. E também as reduções do tempo. As reduções do tempo são muito boas. Às vezes, você conseguir uma regra melhor de aposentadoria. Às vezes, conseguir aumentar, por pouco que seja, 100 reais em 10 anos é muita coisa. É muita coisa. A pessoa, às vezes, compra um carro, financia uma casa inteira com isso. É muito. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas, ó, digo com facilidade. É muito mais fácil se aposentar com a visão monocular do que com alguma outra deficiência. Outra situação. Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, para todas essas situações, você é advogado, as pessoas têm que ter o seu advogado para auxiliar? Olha, é muito recomendado. Por quê? O NSS, você pode entrar sozinho. É o que ele já conhece tudo, né? É mais fácil. Você vai, entra no NSS sozinho, não tem problema nenhum. Só que o problema é, e se faltou alguma coisa ali? Porque é fácil falar, ah, eu tenho todo o documento da visão monocular, está tudo certinho. Aí você descobre que não tinha um tempo que não ia contar para o NSS, tinha alguns probleminhas nas suas informações para o NSS que ele não vai contar, tinham contribuições que não iam entrar porque tinha que provar antes, tinha uma fundamentação que só vale no judiciário, só que você não provocou o NSS antes, não argumentou com ele antes, então você tem que entrar de novo no NSS para falar isso, para depois entrar no judicial. Então tem uma série de fatores que torna recomendável, não é obrigatório, claro, mas recomendável você principalmente fazer uma análise disso antes. você pode até com a análise falar, doutor, então está tranquilo, só preciso disso, tal, 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 posso entrar sozinho? Cara, pode, não tem problema. Mas você primeiro precisa fazer essa análise, se você entrar sozinho, a probabilidade de ter algum problema é muito maior, a probabilidade é muito maior. Concordo. Ai, que bate-papo interessante, gente, muito interessante, eu teria muitas outras perguntas para fazer para o doutor André, mas depois que ele se casar, ele vai ter mais tempo. Com certeza. Nem me vale. Eu sei que casamento dá uma correria, uma correria mesmo, mas é um momento muito especial tanto para o homem quanto para a mulher, mas assim que tudo acontecer, doutor, eu gostaria que o senhor viesse novamente no programa, e para que nós possamos, né, podemos continuar até o nosso bate-papo com mais situações aí, mais perguntas que eu tenho. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado aí para o pessoal de casa. Perfeito. Sempre tenho muito cuidado, gostaria de falar isso sempre, primeiramente, é muito fácil, às vezes, a gente tomar aquela decisão impulsiva de vamos entrar, vamos entrar, aposenta agora, às vezes até com algum advogado, não tem problema com relação a isso, mas às vezes fazer uma análise antes, porque é fácil você chegar para o advogado, o advogado, claro, nós temos que cumprir o que o cliente quer, no final das contas, se você quer se aposentar, a gente aposenta, mas verifique se compensa financeiramente você se aposentar ali ou não. Está em condições de trabalhar, às vezes vai ter uma aposentadoria melhor ali na frente, segura um pouquinho, pô, já foi 50, quase 60 anos às vezes ali, o que é mais um, dois para você conseguir alguma coisa a mais? Planeja, planeja um pouquinho mais ali com relação a isso, porque é muito, muito triste mesmo quando chega alguém lá e a gente não tem o que fazer, a pessoa está numa situação muito complicada, então, pensa bem antes de tomar a decisão e antes de assinar o papel e fazer o primeiro saque, porque senão, não tem o que fazer, as chances da gente reverter isso daí são muito baixas, então, muito cuidado. É o que eu sempre falo, tem que pensar bem antes de fazer, porque, se fez ali na frente bater o arrependimento para você desfazer tudo aquilo que você fez é horrível, né? Então, se pensa muito. Doutor, fiquei muito feliz em te receber. Eu que agradeço. Obrigada por ter atendido o meu convite e a qualquer momento o doutor André pode voltar, mas pode mandar as perguntas, que daí quando tiver bastante perguntas, daí eu chamo ele e ele vem aqui responder todas e tirando as suas dúvidas. Que Deus abençoe grandemente, felicidades no seu casamento. Quanto que você se casa? Muito obrigado. Dia 30 de abril. 30 de abril, gente, está aí, mês que vem ele já está se casando, mas vamos torcer aí que ele seja muito feliz e que continue seu advogado tão competente o quanto. Muito obrigado. um jovem rapaz, mas muito competente na sua área. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha.